Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cândalo, eu sou especialista em franquias e nesse vídeo de hoje tem um negócio diferente pra mostrar pra você. Eu tenho um unboxing aqui pra fazer. Recebidos pagos, hein? Recebidos pagos, deixa eu mostrar pra você tô com a caixa bonitona aqui na mão. Olha só deixa eu só trazer pertinho pra você ver. Só pra você ver ó, editora o novo mercado. Vamos ver se vai dar pra ler aí. Editora o novo mercado. Galera, quando tem recebidos do novo mercado, da H1 editora esse unboxing vale milhões. Eu vou mostrar pra você eu vou inverter a câmera, eu vou colocar a câmera aqui e depois do unboxing eu volto pra gente conversar. Vamos acompanhar comigo esse unboxing de milhões. Segue aí. Muito bem, muito bem pessoal. Deixa eu regular a luz aqui pra vocês. Beleza, olha que lindo que lindo, que lindo. Vamos abrir pra você ver o que que tem aqui dentro. Lógico que tem um box, tem um box aqui dentro tem um box de livros aqui. Vamos abrir, vamos abrir pra você ver que box é esse que a H1 lançou. H1 editora pra você que não conhece faz parte do grupo novo mercado lá do Ícaro de Carvalho H1 editora é encabeçada pelo Rodrigo Simonsen e o Rodrigo sabe que gosta de unboxing. Eu sei que ele curte, então eu faço questão aqui de fazer um unboxing da H1 pra você ver esse box que eu adquiri pra você ver, pra você ver. Vamos abrir devagarzinho, vamos abrir devagarzinho olha que top, olha que top olha que top isso daqui olha que bonitão tá aqui, vem o box aqui dentro todo bonitão olha que legal olha que top isso aqui olha que top isso aqui olha a embalagem que vem este box de livro não parece uma caixa de iPad parece né olha que coisa mais linda isso aqui é livro pessoal ó, H1 editora.com olha só como vem isso daqui ó, vernizinho aqui ó, fosco um vernizinho aqui na marca olha aqui ó, logo dos dois lados vamos ver aqui embaixo ó aqui embaixo não tem nada H1 editora e você vai ver o box que acabou de sair do forno acabou de ser lançado tem três livros aqui dentro pra você que não conhece a H1 editora tá trazendo livros pro Brasil que simplesmente não existiam em português até estes caras começarem a trabalhar e o projeto gráfico dos livros é sensacional deixa eu tirar os outros tripés daqui pra não atrapalhar você pra não atrapalhar o nosso unboxing e aí eu vou afastar aqui um pouquinho pra gente abrir essa caixa linda, maravilhosa com livros de muito valor agregado aqui pra você ver vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ó fazer um mistériozinho vamos lá olha só olha só que coisa maravilhosa olha só que experiência maravilhosa eles estão pensando muito na experiência do cliente ó vem aqui uma fitinha pra você tirar os livros sem esforço e vamos ver quais livros são estes vamos lá vamos ver quais livros são estes são três livros ó esse primeiro livro aqui um livro interessantíssimo eu vou abrir pra você ver vou tirar do plástico que é a melhor parte né tirar as coisas do plástico vamos ver o segundo livro olha só segundo livro marketing de influência do Gordon Glanister Gordon Glanister é um dos maiores especialistas em marketing de influência do mundo estes livros não existiam em português até a H1 trazê-los olha só queria uma estratégia de marketing de influência que beneficie tanto a marca quanto o influenciador e eu estou estudando os três livros se tratam de influência marketing de influência olha só que legal olha só parece uma caixa de iPad né e vem com o Novo Mercado vem com um cross marketing aqui pra quem não sabe cross marketing ó vamos aprender com os caras né H1 é editora do grupo Novo Mercado e já tem uma propaganda do Novo Mercado aqui no fundo da caixa pra nós também olha só terceiro livro movidos por histórias da Bernadette Dua Bernadette Dua eu comprei outro livro que a H1 trouxe também que é o marketing uma história de amor e este livro vem também complementar o box marketing de influência pra nós que somos especialistas pra quem compartilha conteúdo na internet pra todo e qualquer pessoa um médico, um dentista, advogado, uma artesã uma menina que faça doces, salgados todo mundo que compartilha qualquer tipo de conteúdo na internet precisa ler este box e lembrando que H1 editora não traz só livros você compra o box e cada livro tem um curso cada livro tem um curso digital no combo envolvido junto com cada livro você tem um curso então é muito interessante que você ao adquirir um dos livros ou box ou você adquirindo qualquer produto da H1 que eu faço questão de adquirir eu já tenho uma reserva de capital aqui para os meus estudos para os meus livros para os meus investimentos em mim eu já tenho uma reserva aqui no ano já contabilizada e H1 está no meu box no meu hall aqui de investimentos muito importante nós nos programarmos investimos em nós investir em conhecimento é o melhor investimento é o que retorna mais rápido então vamos tirar do plástico vamos abrir porque os projetos gráficos que H1 está realizando nos seus livros é muito diferenciado são livros de negócio olha só são livros de negócio são livros de marketing são livros de administração são livros de gestão com um apelo completamente diferente do convencional então vamos abrir primeiro esse SF aqui você vai descobrir agora o que é esse SF aqui vamos abrir vamos abrir com todo cuidado claro com todo cuidado do mundo vamos tirá-lo do plástico tirá-lo do plástico quase enrolei a língua para falar aqui com você a melhor parte é essa tirar do plástico sentir o cheirinho do livro cheirinho de livro novo quem que não gosta do cheirinho de livro novo todo mundo gosta que livro que é esse? olha que top isso Pat Flynn Superfans olha que capa legal capa de quadrinhos que remete a quadrinhos Superfans olha só que lindo esse livro tudo capa dura excelente o projeto gráfico a experiência material encapado com emborrachado com fosco olha só a maneira fácil de se destacar criar sua tribo e construir um negócio de sucesso Pat Flynn Superfans esse livro não existia em português até então H1 trouxe um livro importantíssimo para quem está trabalhando com redes sociais para quem está trabalhando com Instagram com Facebook com TikTok com quem compartilha conteúdo muito muito importante olha o projeto gráfico disso aqui olha o projeto gráfico isso aqui pessoal isso aqui é um livro de negócio isso aqui é um livro de administração isso aqui é um livro de gestão vai lá ver na Amazon para você ver vai lá ver na Amazon compra um livro faz a experiência de comprar um livro desses aí para você ver olha só projeto gráfico olha edição olha o papel olha a cor cara livro colorido livro impresso em cores isso aqui você não encontra em qualquer lugar simples assim você não encontra em qualquer lugar olha que agradável a leitura olha que agradável tudo espaçado bonitinho justificado letra grande espaçamento de linhas é tudo pensado tudo pensado para te dar uma experiência de leitura o mais agradável possível e o cheirinho que sai daqui do livro na hora que você tira ele do plástico vocês não estão entendendo olha só que projeto gráfico lindo maravilhoso com certeza o autor Pat Flynn está muito orgulhoso de ter o seu livro super fãs publicado aqui no Brasil pela H1 porque é um projeto completamente diferenciado da maioria se não de todas as editoras do mercado brasileiro e também nós temos um curso super fãs para você logar online fazer o curso online enquanto você lê o livro você assiste o curso enquanto você assiste o curso você lê o livro é uma experiência de uma experiência de compra e estudo completamente diferente vamos abrir vamos abrir mais um vamos abrir mais um Bernadette Dilma vamos colocar aqui vamos abrir com todo cuidado vamos tirar do plastiquinho também que essa é a melhor parte eu sei que você que assiste unboxing adora quando tira do plástico gosta do barulhinho gosta do barulhinho tirando do plástico vamos lá vamos tirar do plástico para a gente ver também olha só vamos tirar o barulhinho do plástico tem gente que adora o barulhinho do plástico olha só que legal vem com h1editora.com vem com uma um grifo a texto se eu não me engano vamos ver se é uma caneta ou se é um grifo a texto não sei olha só um grifo a texto para você rabiscar a capa para você fazer o labirinto movidos por histórias da Bernadette Dilma só existe em inglês agora em português apenas pela H1 você não encontra esses livros na Amazon você não encontra em lugar nenhum olha só todos capa dura todo o projeto gráfico também pensado para dar uma experiência de compra de leitura muito diferenciada e olha só que legal caminho mais grandioso para se viver com honra neste mundo é ser quem fingimos ser olha só já começa com Sócrates na capa é para acabar ou não é olha só olha o projeto gráfico também olha o projeto gráfico o papel a diagramação a leitura olha que delícia de ler isso aqui olha que delícia olha que experiência muito 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 melhor do que muitas coisas por aí olha só muito melhor você sentar para ler um livro desse do que você fazer outras coisas não é verdade? olha só que massa você sentar para estudar com um produto bom desse nas mãos é bem diferenciado vamos abrir o terceiro que também eu estou ansioso para caramba para ler esse livro marketing de influência é um livro muito interessante muito importante também para o setor de marketing para o mercado de marketing vamos abrir aqui vamos abrir vamos tirar do plástico marketing de influência você vai ver o projeto gráfico deste livro também que é sensacional eu achei muito legal e já que nem eu falei para você já tenho a minha reserva financeira para adquirir não só os livros da H1 mas para adquirir outros livros também barulhinho de plástico aí para você barulhinho de plástico para você olha que legal marketing de influência e aí olha só esse aqui não é capa dura mas olha só a qualidade disso aqui vocês não estão entendendo a qualidade dessa capa não é aquela capa comum essa cartela aqui é um papel cartela diferenciado olha que interessante isso aqui eles pensaram muito bem nessa capa aqui e olha só a experiência influência você começa pequenininho e você vai adquirindo cada vez mais alcance olha que legal esse projeto de capa olha que legal esse projeto de capa marketing de influência começa pequenininho e vai crescendo esse é o marketing de influência do Gordon e tem um curso direto com o Gordon se você comprar o box da H1 você tem curso com todos os com vários especialistas você tem um curso com uma masterclass com o Gordon lá dentro eu já entrei para ver você vai receber no seu login vai receber uma senha um login e você vai começar a estudar também online enquanto você vê o livro enquanto você lê o livro olha só a experiência também o papel as cores diagramação as fontes as letras o tamanho das letras espaçamento entre linhas justificado texto lindo maravilhoso olha só a experiência de estudo que você vai ter com esse material na mão beleza olha só colorido colorido miolo colorido onde que você vê livros de gestão de negócios de marketing com miolo colorido esse é o capricho que a H1 está trazendo para o mercado eu fico muito contente satisfeito de ter feito essa aquisição também fico muito contente porque conhecimento é a única coisa que nós levamos conosco para o resto da vida e olha só que top esse box que top este box que eu fiz o unboxing para você ter aí Bernadette Dill movido por histórias Gordon Glanister marketing de influência e o Pete Pete com superfãs Pete Flynn Pete Flynn é isso? falei certo? Pat Pat Flynn Pat Flynn com superfãs três livros muito importantes para você que está estudando Instagram redes sociais está compartilhando conteúdo na internet está fazendo seus lançamentos é um material muito importante para você ter para sempre tá certo? e vem complementar com outro box também que eles já lançaram e já está disponível também para venda não só os livros separadamente mas o box anterior também este box em caráter de lançamento também adquiri com preço de lançamento se eu não me engano no momento que eu gravo este vídeo para você ainda está valendo legal você ir lá no h1editora.com para você ver se está disponível ainda beleza? volta a câmera aqui para mim e vamos encerrar o vídeo aqui com uma mensagem muito bem você viu aí que maravilha de box que a H1 lançou deixa eu pegar aqui mais uma vez para você ver deixa eu pegar o box lindo maravilhoso parece uma caixa de iPad coisa mais linda do mundo você está vendo aí está muito clarinho olha só travei a luz aqui para não ter problema box com três livros para você estudar marketing de influência está aqui movidos por histórias da Bernadette Dill marketing de influência do Gordon e super fãs do Pat massa projeto gráfico está lindo os produtos estão lindos o curso online que você recebe junto com os livros um curso online para cada livro muito importante a gente dizer isso um curso online para cada livro você também recebe ao adquirir o box eu sou muito fã da H1 são livros que realmente não existem em português H1 está trazendo esses livros para o Brasil livros que não tinham tradução ainda e você agora tem a oportunidade de ter acesso a um conteúdo fantástico em português coisa que você que não consegue não sabe ler inglês não consegue falar inglês não entende coisa que você não tinha acesso antes agora H1 está trazendo e todos os títulos que H1 está trazendo realmente não tem em português eles estão trazendo conteúdos de ponta para o mercado de administração gestão marketing finanças tem muitos lançamentos ainda que eu sei que eles vão fazer espero que você tenha gostado desse unboxing para você que está me assistindo no YouTube inscreva-se no canal deixe seu like deixe seu comentário não custa nada você também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para chegar em mais pessoas e também se você está me assistindo no Instagram continue aqui comigo no Instagram arroba Nova Era Estratégia se você está no YouTube siga a Nova Era Estratégia no Instagram se você está no Instagram não se esqueça de se inscrever no YouTube vai lá no YouTube Nova Era Estratégia inscreva-se também deixe seu like deixe seus comentários e conta para mim qual desses três livros você mais gostou do unboxing beleza? a gente se vê no próximo vídeo um abraço tchau tchau tchau